Oi, oi Boris! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E o vídeo de hoje eu quero contar pra vocês que eu tô indo lá no hospital agora. Tô aqui com o Tiaguinho, o Tiaguinho tá dirigindo, eu vou tirar a atenção dele. E também com a Rai. Oi, a gente... Estamos aqui, né, miga? É o domingão. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente tá indo lá pro hospital, né? Porque foi o meu pai, ele tá na UTI ainda. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Eu não sei se pode gravar lá, né, dentro do hospital. Provavelmente eu acho que não pode. Mas aí no vídeo de hoje eu já vou dar a notícia dele pra vocês, tá bom? Tem muita gente me perguntando, né, como ele tá, o que tá acontecendo. E aí eu vou explicar pra vocês tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Então bora lá com a gente. Boris, cheguei aqui no hospital, ó, onde o meu pai tá internado. E aí tô esperando ali pra poder fazer o... Ó, é aqui no hospital em Barueri. É um hospital público, mas é um hospital muito bonito. Olha isso, gente. Olha isso. Hospital bem conservado, sabe? Vou tirar aqui só um pouquinho, mas eu tô só assim aqui, tá? E aí agora eu tô esperando da hora de visita. Aí eu vou subir lá na UTI. É um hospital público, mas é um hospital assim, tipo de primeira, sabe? Fica aqui na cidade de Barueri. Barueri, quem é aqui de São Paulo conhece. Barueri é interior de São Paulo. Lado do interior. Gente, olha isso. Parece um hospital particular, né? É muito, muito legal aqui. Um tratamento assim, bem... Muitos médicos, muitos. Vou ali fazer a carteirinha agora de internação dele. E de visitante, né? E aí qualquer coisa, se puder gravar lá, eu tento gravar alguma coisinha pra vocês, tá bom? Mas independente se eu conseguir gravar lá ou não, eu venho aqui pra dar notícias como ele tá, tá bom? E pedi desculpa pra vocês por eu ter falado no outro vídeo, mas é porque realmente a gente não tinha, sabe? É um boletim. Agora, se Deus quiser, a gente vai ter um boletim e aí eu consigo passar com mais precisão, tá bom? Então, fica por favor. Amores, consegui pegar aqui, ó, o cartão de visita. Agora eu vou na recepção pra poder fazer a parte que é pra entrar, né? Lá dentro na UTI. E aí vamos ver lá como é que vai ser, tá bom? Muitos, consegui subir aqui. Não tô esperando a utilização pra entrar na UTI. Vou ver direitinho como ele tá. E aí eu mostro pra vocês, tá? Mas eu vim aqui pra dar notícias pra vocês do meu pai. Que prometi pra vocês que o próximo vídeo seria notícias. Lá no Instagram já falei algumas coisinhas, né? Mas pro pessoal daqui do YouTube, não. Vai ser um vídeo bem rapidinho, mas vai ser mais explicativo mesmo sobre o que aconteceu com ele. Muita gente tá perguntando, muita gente tá em dúvida, né? Meu pai tava bem, tava saudável, tá? Sem nenhum problema de saúde, sem doença nenhuma. E eu tinha combinado de me encontrar com eles aqui em São Paulo, dia 4 de abril. Eu tinha as passagens compradas e tudo. Só que aí um dia ele acordou com uma cólica muito grande na barriga, com uma dor bem forte. E o meu irmão trouxe ele aqui pro hospital e deu que a vesícula dele estava inflamada. E aí os médicos fizeram toda aquela parte de procedimento para a cirurgia. Levou uns três dias, né? Ele internado aqui no hospital pra poder ser realizada a cirurgia. E até aí tudo bem. A vesícula é simples e tal, né? Porém, quando ele abriram ele, aí perceberam que a vesícula tinha estourado a infecção. E aí teve aquela complicação, né? Pós-operatória. E aí hoje ele está na UTI ainda. Ainda tem, acho que três, quatro dias que ele está na UTI. Ele operou na sexta, ele operou no sábado. Aí ele operou na semana passada, desculpam. E quando foi, daí três dias eles tiveram que reabrir pra poder limpar. Então ele está fazendo na UTI todo esse procedimento de limpeza dos organismos. Porque a secreção, ela foi pro estômago, ela foi pro rim, ela foi pra todos os outros órgãos dele. E aí estão fazendo limpeza, né? Com aqueles drenos, com tudo. E quando isso acontece, vocês sabem que pode virar uma infecção generalizada. Ao acontecer, eles estão dando muito antibiótico pra ele. E deixando ele mais ou menos sedado. Então assim, até o momento não tem previsão de alta da UTI. Assim que tiver previsão de alta para o quarto, eu venho aqui contar pra vocês. E a gente está esperando, né? Ele está com 81 anos de idade. E o médico falou que é isso que dá um pouquinho mais de trabalho pra poder recuperar mais rápido e melhor. Porém, o meu pai não tem outros problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, colesterol. Ele não tem. Ele é muito, muito saudável, sabe? Isso também contribui positivamente pra que ele melhore um pouco mais rápido. Então a gente está aqui, o médico fala aqui, não pode nem falar que ele vai, tipo, olha, ele vai curar amanhã. E nem pode falar, olha, não, ele não vai curar. Porque a gente sabe que primeiro é Deus que sabe disso. E segundo, o próprio paciente. Às vezes ele pode surpreender o médico numa manhã. Amanhecer e tá bem, tá alegre, tá feliz. A infecção ter baixado, a infecção ter diminuído. Então é tudo uma... eles estão colocando antibiótico nele. Muito, muito, muito antibiótico mesmo. E eu tô por aqui. Eu tinha comprado a minha passagem para o dia 4 de abril e iria voltar dia 14. Ia ficar 10 dias aqui com eles, porque em outubro eu volto pra São Paulo de novo. Agora eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu antecipo a passagem, vou embora antes, né, do dia 14. Ou se eu espero realmente até o dia 14 pra ir embora. Tô vindo aqui com o Onofre. O Onofre tá lá em casa sozinho com o Xande. Segunda-feira, hoje o que eu tô falando com vocês é... Acho que é terça. Na próxima segunda-feira, no dia 4, o filho do Onofre, o Guilherme, vai pra lá, né. Então ele vai ter companhia lá com ele, com o Xande. E dependendo de como estiver tudo aqui, né, em relação ao meu pai, eu vou ver se volto antes ou se continuo aqui por enquanto. Enquanto ele tá aqui na UTI, eu estou ficando com a minha mãe em casa, né. Tô resolvendo algumas coisas também que eu já tinha que resolver aqui em São Paulo. E é isso. Qualquer coisa eu vou gravar algumas coisinhas pra vocês aqui por enquanto, pra colocar no canal. E vocês acompanhem a gente aqui. E, gente, de novo, agradecer o carinho, as mensagens, as orações. Lá pelo Instagram, que vocês enchem lá o meu direct de mensagem. Eu fico super feliz, muito grata mesmo. E a todos vocês aqui do YouTube que não seguem a gente no Insta, mas deixem a mensagem aqui. Mesmo que às vezes não deixem a mensagem, mas eu sei que vocês torcem por nós. Pedem adeus por nós. Eu só quero agradecer. Desculpa aí. E, gente, foi assim, tipo, muito rápido, né. Foi uma decisão muito rápida, né, que eu tive. Eu ia deixar, assim, pra contar pra vocês da minha viagem bem na véspera mesmo. Porque vocês vejam. A pessoa só tivesse contado antes, né. Gente, eu vou viajar pra São Paulo, dia 4 de abril. Olha só o transtorno. Por isso que às vezes eu não gosto de contar antes as coisas. Porque dá transtorno, né, às vezes. Então é isso. Agora eu tô subindo lá pra UTI, pra poder ver ele de novo. E eu tô vindo, assim, a cada dois dias, a cada três dias vê-lo. E vou mantendo vocês aqui informados, tá bom? Então, aí vocês se inscrevem aqui no canal. Por favor, se inscrevam. Deixa aquele like bem legal. Como é que se diz? E torçam aí pelo meu pai pra que ele fique bem e saudável. Eu queria muito gravar um monte de vídeo com eles. Mas ele bem, né. Feliz. A gente ia lá na Praça da Sé. Eu já tinha combinado com ele. E a gente ia pra Praça da Sé. A gente ia no Mercadão de São Paulo. E eu ia gravar tudo pra vocês. Eu, ele e a minha mãe. Fazendo esses tours por São Paulo. Mas, infelizmente, as coisas não saem como a gente imagina. E é isso. Tá bom? Então, a gente fica triste, chateado. Mas a gente sabe que nada acontece. Não é vontade de Deus, né. Então, vamos sempre agradecer. Mesmo nas horas ruins. Porque poderia ter sido pior. E isso, né. Então, é isso, gente. Obrigada pelo carinho, tá bom? Se inscreve aqui pra vocês acompanharem. E segue a gente lá no Instagram. Família Lopes com dois E. E desculpa eu estar gravando assim um vídeo tão ruimzinho. Mas é porque eu gosto de gravar assim, ó. Tipo, bem real mesmo, sabe. Estou no hospital. E gravando diretamente do hospital. Então, é isso, Mouros. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Sim, pois, sim, pois.